Começando mais uma diretas do Benja e a semana do marketing do drama começou intensa padrão novela mexicana. Ontem Goiás e Cruzeiro jogaram lá em Goiânia e o Cruzeiro no último minuto fez o gol da vitória 1 a 0, gol que praticamente 99% de certeza que rebaixou o Goiás. O Cruzeiro jogou com uma raça, com uma vontade, uma coisa assim impressionante e dá uma respirada. Cruzeiro já se livrou do rebaixamento? Não, mas foi uma vitória importantíssima e hoje continuando o marketing do drama, Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário. E tá aquelas coincidências macabras. 2007, o ano que o Corinthians caiu, nessa mesma data, 28 de novembro, o Vasco ganhou do Corinthians no Pacaembu 1 a 0, gol do Allan Kardec e praticamente rebaixou o Corinthians. E o jogo hoje, 28 de novembro, circunstâncias muito parecidas. E quem perder, quem perder hoje, independente do que acontecer na rodada de amanhã, tem grandes chances de ser o próximo rebaixado. Por quê? Amanhã se enfrentam Bahia e São Paulo na Fonte Nova. O Bahia precisa ganhar e o São Paulo, até agora, não venceu um jogo fora de casa. O Santos, na Vila Belmiro, pega o Fluminense, que já tá de férias do Brasileirão e tá com a cabeça só lá no Mundial. E se Santos vencer, se o Bahia vencer e, por exemplo, o Corinthians perdeu o Vasco, situação dos dois complicadíssimas. E a do Corinthians um pouco a mais. Por quê? Porque dentre esses times que brigam contra o rebaixamento, pelo critério de desempate, o Corinthians tá em desvantagem, porque é o que tem menos vitórias. O Corinthians hoje tem dez vitórias apenas. Bahia, Cruzeiro, Vasco tem mais vitórias que o Corinthians. Então, a noite de hoje promete fortes emoções e a de amanhã nem se fala. E ó, ufa! Amanhã eu tô de volta com mais uma direta do Benjam. e ó, ufa!